A Carta da Terra é um documento e um movimento muito importante para a sustentabilidade no planeta. Ela começou a nascer já em 1987 com o relatório de Brutland. Esse documento trouxe ao mundo o conceito de desenvolvimento sustentável e com ele seus desafios. Como trilhar um desenvolvimento que atende as necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras? Como estruturar um mundo sob essa ótica? Foi assim que surgiu o grande movimento de escrita da Carta da Terra, para pensar um documento orientador para o desenvolvimento sustentável. Na Conferência de Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Eco 92 ou Rio 92, como muitos conhecem, a Carta da Terra começa a ser feita. Mais especificamente no Fórum Social, que acontecia também ali paralelamente. A forma aberta e participativa dessa escrita agregou muitas mãos. Grupos e países diversos se tornaram parte da iniciativa. Depois, sua escrita ainda esteve em muitos locais do planeta, agregando e engajando pessoas mundo afora. O resultado é uma carta de orientação de profundo conteúdo, a utopia que nos move. É como se fosse uma carta escrita pela Terra para ajudar países, organizações e grupos a trilhar um caminho sustentável. A carta tem quatro eixos fundamentais. O respeito à vida, e não só humana, a todas as formas de vida no planeta. A integridade ecológica, que nos diz sobre o cuidado com o planeta em todas as dimensões. A justiça social e econômica, que focaliza um mundo sustentável de convivência social, com redução das desigualdades e dos preconceitos. E democracia, cultura de paz e não violência, que trata de como podemos viver juntos de modo sustentável e pacífico. A carta da Terra nos chama a ação, nos coloca protagonistas na construção de um mundo possível. Ela é inspiração no trabalho da Alma Paz. Vale a pena conhecer a carta da Terra. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar. Amém. Amém.